Música É a Penha de Brasópolis, eu estou aqui no canal do Chico Abelha e eu queria divulgar o meu sabão de cinzas e aí quis fazer um vídeo para o Chico, para o Chico me ajudar a vender aqui eu estou vendendo o sabão a 10 reais e quem quiser eu envio pelo correio mas lembre-se que pelo correio o sabão sai mais caro e o meu telefone é 035-999-26-2481 Obrigado Chico Abelha, valeu! Olá! Comunidade do Chico, né? Abelha e da Adriana Aqui é a Penha do bairro Bom Sucesso da cidade de Brasópolis, Minas Gerais Aqui vou contar um pouco da nossa história Aqui é a casa da minha mãe E aqui é essa casinha Então, essa aqui é a casinha que meu pai fez para minha mãe Uma casinha de taipa, né? Como muitos conhecem Casinha Barriada ou casinha de pau a pique Para lembrar o tempo dela que ela morava em casinha de bar A vida aqui é muito simples Nós moramos na roça mesmo Vive da roça Olha lá, a porta é de lata, né? É moderna Porque meu pai ainda não conseguiu ainda montar uma de madeira O chão é de barro rebocado, né? Barro colorido, né? Não sei se dá para ver no vídeo Barro cor de rosa E aqui é o fogão de lenha dela Com o forninho É aqui que ela faz o sabão de cinza dela também Onde a gente recolhe as cinzas E faz Ela queria muito uma prateleira De madeira Aí meu pai fez Para ela com a tábua, né? Que antigamente fazia Prateleiras com Tábua, né? E aqui que a minha mãe faz Também o sabão de cinzas A gente recolhe as cinzas Coloca nas latas Igual da dona Cida E aqui é a minha de quadra É onde eu ponho nas latas, né? E é aqui que eu faço a... De quadra E aí eu coloco Carqueja Eva de São João Machimango Coloco babosa E algumas plantas Que as pessoas falam para mim Que é bom Eva de bicho Aqui é a minha baguncinha Igual da casa da dona Cida E aqui é o meu fogão de lenha Onde eu faço o meu sabão de cinzas Eu tenho uma prima também O primo dela também eles fazem E aí foi aí onde a gente foi resgatando Da nossa família Os costumes de antigamente de fazer o sabão E eu tenho muita mancha de gravidez E de panha de café no sol quente, né? Sem usar o protetor solar E foi uma beleza para o meu rosto Para mim Minha filha de 15 anos também Muita acne no rosto Minha sobrinha de 9 anos Tem o cabelo muito oleoso Parece uma indiazinha O cabelo dela junta muita caspa E esse sabão está sendo um remédio Muito bom para ela E esse matinho aqui, né? É o machimango Que a gente fala aqui em Minas E a minha tia conta Que eles não tinham sabão Quando não tinham sabão de cinzas Eles pegavam esse matinho aqui Esfregavam na roupa E depois passavam o sabugo de milho E saía uma espuma Né? E hoje parece que os médicos, né? As pessoas estão pesquisando E estão vendo que ele é um remédio Para tirar dores Das articulações, né? A minha tia usa muito ele Bebe ele um pouco também Em jejum Para tirar dores Dores no joelho Dores nas pernas Dores no corpo Então Ele é um remédio, né? Então a gente coloca ele E ele dá muita espuma no sabão Uma erva de bicho Que chama Que fica no meio do No meio do lago Das beiras dos rios Assim A gente pega e põe Às vezes na água Para passar A de quadra Ou dentro mesmo Da água Que já com a quadra Derrete E vira o sabão Então Chico Aqui já está quase No final do processo A dona Cida Falou que ficava Uma geleia, né? E fica mesmo, sabe? E aí agora Daqui a pouco Eu vou deixar ele esfriar E a gente vai ver Se vai sair o sabão O sabão saiu Já comecei o outro aqui Estou esquentando o óleo A gordura, né? De porco O que a gente faz Com a gordura de porco E aí eu vou Pegar depois A de quadra Esse aqui foi um dos Esse aqui foi um dos primeiros Sabão De cinza Que eu fiz E a gente Deu para algumas pessoas Experimentarem Para ver se era igual O de antigamente E todos falaram que Está até melhor O sabão Eu uso a gordura Do porco Porque a gente aqui Cria porco E tem muito porco Por aqui, né? Na minha região Mas é consumida É a carne de porco Então tem muita banha, né? A gente usa banha E hoje é dia 15 de junho De 2019 A gente faz Os pãozinhos, né? A gente vende A cinco reais É aqui mesmo Na região Que a gente vende Para algumas pessoas Que passam Porque aqui é uma cidade Aqui é um bairro, né? Uma zona rural Onde tem muito turista, né? Onde vem muito turista também Então aqui, ó É a região Onde a gente mora É montanhosa E aqui tem O Observatório, né? Nacional Lá no fundo Lá em cima No Pico dos Dias Então aqui é um bairro conhecido, né? Da cidade de Brasópolis Minas Gerais E aqui a gente tem O Mirante Vó Cotinha A Montanha da Mulher, né? Que muita gente conhece Como a Montanha da Mulher Então muitas pessoas Vêm aqui fazer Voo livre, né? De Asa Delta Parapente Mas aqui é um lugar tranquilo Um lugar de Muito descanso Que muita gente conhece Amém. 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 Amém.